Muito bem, o nosso primeiro debate da noite é sobre o garimpo ilegal de ouro no Amazonas, o assunto que vem repercutindo em todo o país, a atuação de garimpeiros no Rio Madeira. Você participa com a gente pelo YouTube, no Twitter da TV Acrítica, com a hashtag Acrítica Notícia, e aqui no estúdio a gente recebe o ambientalista Guilherme Stupinan, que atua na organização WCS Brasil. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Amoral. Boa noite. E André também, Dante. Boa noite. Guilherme, para a gente entender o que está acontecendo hoje aqui na região de Altazes, no interior do Amazonas, nós temos imagens rodando o mundo inteiro e é preciso destacar que o garimpo ilegal é algo antigo na Amazônia. Eu vou bem mais distante, 1980 até 83, Serra Pelada, Serra do Carajás, e um número muito parecido, porque se nós observarmos hoje 300 balsas com uma média de 10 garimpeiros em cada uma daquelas balsas em operação, a gente tem precisamente o mesmo número que operava em Serra Pelada lá em 1980, 3 mil mineiros que chegavam àquela região da Amazônia naquele mesmo instante. O que isso representa hoje, na sua opinião como ambientalista, em relação à extração ilegal de ouro que, infelizmente, traz também um caos social de carona? Perfeito. Como tu bem fala, tem uma atividade antiga que acontece na Amazônia toda, não é uma exclusividade do Brasil. São imagens que impressionam e assustam ao momento que você vê uma concentração tão grande dessas balsas, dessas estruturas com maquinário intenso, praticamente fechando o rio de lado a lado, em sequência, é uma prática que a gente já via em lugares muito distantes, ainda mesmo na bacia do rio Madeira, na região de Porto Velho, Maitá. E, como disse, são imagens que impressionam pela quantidade e pela força que isso causa, os impactos que isso causa ao rio Madeira. O rio Madeira já é um rio bastante explorado há muito tempo, então, é região de Maitá, região de Porto Velho, como eu disse. E a gente percebe que a quantidade de balsas, a gente pode separar os impactos, entre impactos ambientais do ponto físico do rio mesmo. Estamos falando de maquinário que está remexendo no fundo do rio, mexendo toda a estrutura do assoalho, levantando matéria orgânica, matéria inorgânica, contaminantes também. Eu escuto você falar desse garimpo ilegal e citar, por exemplo, Porto Velho, a capital de Rondônia, mas também o Maitá, nossa principal cidade ao sul do estado. Mas esse problema, ele existe e coexiste em municípios como Novo Aripuanã, como Manicoré e já faz muito tempo em Novo Aripuanã, quando essas balsas começam a se aglomerar nessa época do ano. Inclusive, tem uma expressão muito local que se utiliza, que são as fofocas, como se chama lá em Novo Aripuanã. Mas a questão social é de um impacto absurdo. Se a gente imaginar Rosarinho hoje, a comunidade do Rosarinho, aqui no Altazes, município amazonense de Altazes, é pensar que tem 3 mil novas pessoas ali. E infelizmente, onde se estabelece o garimpo, além de todo o impacto ambiental, nós estamos falando de um impacto social enorme, da prostituição, do tráfico de drogas, do aumento da criminalidade e da violência em uma cidade que não está preparada para isso. E do trabalho análogo à escravidão também, que é uma realidade que acontece também nessas áreas. Eu queria aproveitar esse toque, Guilherme, eu queria entender e explicar também para quem está em casa acompanhando com a gente, de que forma o impacto ambiental acontece nesse momento. Porque a gente fala que é ilegal, a gente sabe, a maioria das pessoas que estão acompanhando, sabem da ilegalidade. Agora, qual é o dano principal que se causa no meio ambiente por conta dessa extração tão volumosa de ouro naquele espaço? Perfeito. São uma consecução, com vários tipos de impactos. começamos pelo ambiental, toda a questão mecânico do rio. Você mexe com o rio, causa impacto físico, muda as características físico-químicas da água, transparência, quantidade de sedimento, temperatura, tudo isso acaba causando muita alteração, esse maquinário funcionando. impactos biológicos, estamos falando de populações locais de peixes, de organismos aquáticos que acabam sendo até arrasados, eliminados daquela região. Impactos ecológicos, estamos falando de... na população de peixes, você está mexendo no ribeirinho que vive daquilo ali também. Exatamente. Você destrói o ambiente, o que é importante para a manutenção do ciclo de vida desses organismos em algum momento da vida dele. Seja para reprodução, seja para alimentação. Estamos falando somente de peixes, estamos falando de toda uma cadeia alimentar e também geração de renda, baseada na pesca, que para a Amazônia é o principal. Impactos ecológicos, principalmente na mudança desses locais de ciclo de vida de peixes, interrupção total, parcial e um estresse em cima das rotas migratórias desses animais. Estamos falando do rio Madeira, que já sofre muitos impactos, além do garimpo, hidrelétricas e outros tantos impactos que acontecem nessa bacia e que tem causado problemas muito sérios para a população de peixes importantes para a economia.